Paz e luz para você, que Deus encha a sua vida de alegria, de paz, que você seja cheio de fé, de amor e de esperança. Nós estamos no ano da Arca da Aliança, o ano verde da esperança, tantas coisas maravilhosas Deus está preparando para fazer na sua vida, através da revelação do reino dos céus, neste ano, neste ano, 2020, o ano da realização das promessas de Deus, o ano que o braço forte do Senhor vai erguer a sua vida de uma maneira pela qual nunca antes você viu ou viveu. A palavra de Deus diz, a base da revelação é, Romanos 12, 1 Rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Bom, aqui é a base da revelação, a renovação da nossa mente. Toda madrugada nós fazemos o culto racional na reflexão da madrugada. Você ora conosco de madrugada? Você pode orar comigo todas as madrugadas, comigo e com o apóstolo, e fazer esse culto racional da sua casa. Você pode orar pelo meu Instagram, 3 horas da manhã, arroba apóstola sol, ou pelo meu Facebook, apóstola sol Daniela Carvalho, ou pelo site da oração da madrugada, www.oraçãodamadrugada.net, onde você preferir, ou pelo WhatsApp. O importante é você fazer o culto racional, para você ser renovado na sua mente e revelado na sua vida. O caminho que você deve seguir, o que você deve fazer naquele dia, a revelação que vem a cada madrugada, é como o maná que Deus manda do céu para cada dia. É o pão nosso de cada dia que Deus nos dá. Então, antes de seguir, eu quero dizer para você uma coisa muito importante. Não permita, na sua mente, pensamentos de derrota. Eu quero desafiar você, a partir de agora, a parar de falar negativo e começar a falar só positivo. Ah, eu não consigo, ah, não vai dar certo, ah, eu sou fraco, ah, é, tudo dá errado para mim. Quanto mais você vai falando de forma derrotista, mais poder você vai dando para o inimigo. Tem gente que vive dando suas vidas ao diabo. Outro dia, eu fui atender uma mãe, ela entrou com seu filho, e realmente o menino parava um minuto. E a mãe disse para mim assim, sentou na minha frente e falou assim, Apóstola Sol, esse menino é o próprio capeta. Falei, pronto, você é a culpada do capeta estar na vida do seu filho. Você todo dia olha para ele e fala assim, você é o capeta. Você é o capeta. Ela manda o capeta entrar na vida do filho dela. Olha só que... Fraqueza espiritual. A única brecha, porta, que abre a sua vida para o inferno entrar é a fraqueza espiritual. Por isso que nós baseamos tudo no santuário em batalha espiritual. Batalha espiritual. Você tem que aprender a ser resistente espiritualmente, a ter autoridade, poder para pisar em serpentes e escorpiões. Resistir o diabo e ele fugir de vós. E esse poder não vem de força nem de violência, mas vem do Espírito de Jesus. É ele quem revela, é ele quem conduz, é ele que é o poder que liberta uma pessoa. Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este mundo. Nossa, isso aqui é forte demais. Isso aqui está dizendo para você que está doente, que já se conformou com essa enfermidade. Não foi Deus que te deu doença, Deus deu saúde. Não se conforme com a doença. Parta para a batalha espiritual. Comece uma corrente. Repreenda essa doença. Parta para a batalha espiritual no santuário. Da sua casa não adianta mesmo não. Caminho largo é o caminho do diabo. Se você não aprender a pôr o pé no caminho, ir para o santuário, fazer a corrente, tomar a santa ceia, não tem como. Eu acho que, antes de tudo, seria muito egoísmo da sua parte pensar. Para todo mundo tem que ir para o santuário. Será que para mim tem jeito de ser mais fácil? Será que tem como eu receber de casa? Parece óbvio, né? Quando eu falo assim, né? Pois é. Mas tem gente que age assim. Não. Isso é tolice. Caminho largo é o caminho que leva à perdição. Se perde. Sofre mesmo. Não resolve nada mesmo, não. A igreja é tão importante. O reino dos céus é fundamental na vida de uma pessoa de um tanto. Que essa obra não foi fundada por homem, por mulher, não foi meu pai que fundou e nem eu. Não. Quem veio fundar o reino dos céus aqui na terra foi o próprio Senhor Jesus. Ele veio instituir o reino dos céus. Sua igreja. Essa obra forte. E ele disse que vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados e eu, Jesus, vos aliviarei. Ou seja, ele quer que você receba alívio e não viva carregando doença no seu corpo, sofrendo, vendo vício na vida da pessoa que você ama, vendo coisas terríveis, desgraças, males, ações do inimigo na sua casa, na sua vida. Não. Não. Não continue sendo submisso ao inferno, subserviente. As humilhações, as obras das trevas, as obras deste mundo que jaz no maligno. Não vos conformeis com este mundo. Anime-se. Tende bom ânimo. Erga a tua cabeça, a sua vitória e a sua fé. Deus te chamou para vencer e não para ser digno de pena, digno de esmola, digno de dó. Um vitimismo diabólico que agora está na moda, né? Humildade mais hipócrita que não é humildade nada. Observe o tanto que isso é obra do maligno para cegar você. Não aceite isso. Deus não dá vício para ninguém, Deus não põe doença no corpo de ninguém, Deus não amarra a vida de ninguém. Deus é bom. Não pode um Deus bom fazer algo ruim para seus filhos. Não pode. Jesus ainda diz assim, Vós, sendo pecadores, pedindo a vós, seus filhos, pão, lhe daria pedra? Quanto mais o vosso pai que está nos céus. Ele é galardoador daqueles que o buscam. E ele está buscando aqueles que o desejam em espírito e em verdade. Buscando ele de verdade. Então, eu quero, em nome de Jesus, que você aprenda isso aqui do Romanos 12, 2. Não vos conformes com este mundo, mas seja transformados pela renovação do vosso entendimento. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Retome a sua esperança. Esse é o ano da esperança. O ano que nós estamos usando o verde. O verde, o manto verde da esperança que cobre a igreja. Retome a sua esperança. Alimente essa fé violenta que Deus já te deu. Deus já te deu, já está aí. Alimente essa fé violenta. Retome a sua esperança, a sua expectativa. Vá à luta e seja transformado pelo poder de Deus. Seja liberto de todo o mal, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Esse é o mês das primícias. Janeiro, o alicerce. Tenho falado muito sobre isso. E eu quero que você comece a partir da madrugada de amanhã, 3 horas da manhã, de hoje para amanhã, a orar conosco. Já dei aqui os canais virtuais que você pode estar orando comigo e com o apóstolo todos os dias às 3 horas da manhã. Especialmente pelo meu Instagram, arrobaapóstolasol. Agora, você que quer escrever para mim, eu recebo muitas cartas. Minha mesa está aqui. Cheia de cartas, e-mails, directs, de pessoas que querem me contar suas histórias, enviam pedidos de oração. Pessoas de outros países até que fazem isso, pedindo ajuda. Você pode me escrever. Ou pelas minhas redes sociais, ou pelo meu e-mail, que é o canal mais direto. apóstolasolmilagresnatv.com Vai ser uma alegria receber a sua mensagem, o seu e-mail, e poder responder você, ou por aqui, ou por onde você mandar, enfim, onde o Espírito de Deus me direcionar. Obrigado.